Falar de apreensão de drogas já não é nada de se espantar mais, né? Porque todos os dias, praticamente, a polícia faz grandes apreensões de drogas, principalmente nas nossas rodovias. Mas e quando se trata de um garoto de 14 anos? Que transportava droga, inclusive, em lanche, gente. Como se estivesse vendendo lanche, ele tentando despistar a polícia. O Israel Espíndola acompanhou mais esta ocorrência registrada pela Polícia Rodoviária Federal e conta pra gente agora sobre a apreensão desse garoto de 14 anos que estava com droga. Três caixas térmicas com os diversos lanches. Mas no cardápio principal, estava camuflado dentro delas 13 quilos de maconha. A apreensão desta droga foi realizada pelos policiais rodoviários federais e aconteceu no início da tarde de segunda-feira, durante fiscalização em um ônibus de transporte interestadual, na BR-262, no município de Água Clara. Ao fazer a abordagem, né? Na entrevista, foi verificado que havia um menor sozinho dentro do veículo. Nervoso. E durante a entrevista, foi verificado com ele alguns tíquetes. E foi encontrado três caixas térmicas. Aparentemente, havia lanche dentro delas, né? Mas quando elas foram desmontadas, foi encontrado ali cerca de 13 quilos de maconha que ele estava transportando com destino à Paraíba. A droga estava em posse de um garoto de 14 anos que teria embarcado na capital de Mato Grosso do Sul e o destino São Bento, na Paraíba. Pelo serviço, ele iria receber cinco mil reais. Cinco mil reais. Dinheiro que o garoto achou que seria fácil ganhar e acabou sendo apreendido. Ainda de acordo com o inspetor da PRF, assim que os policiais embarcaram no ônibus para a revista, o garoto ficou muito nervoso, o que levantou a suspeita. Cada vez mais o crime organizado alicia pessoas que acreditam num dinheiro fácil e acabam sendo presas. Infelizmente, o crime aparentemente oferece algumas vantagens que as pessoas entram nessa ilusão e acabam aí tendo esse transtorno todo que agora vai sofrer uma sanção, uma medida disciplinar, menor infrator. Só Deus sabe o que esse menino poderá ser, ou venha a ser recuperado. É uma vida que acaba sendo ali adentrada em um caminho perigoso, da qual traz um transtorno para a sociedade, para a família, para a pessoa que é iludida com dinheiro fácil, achando que cinco mil reais iria solucionar muitas coisas, mas, infelizmente, essa fuga aí nesse caminho totalmente tortuoso foi apanhado aí com essa droga. A droga foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Água Clara e o menino levado para o Conselho Tutelar do mesmo município. Então, a droga, ela é apreendida pela Polícia Civil, futuramente deve ser incinerada, e o menor foi chamado Conselho Tutelar, onde ali vai acompanhar ele para que as devidas medidas aí relacionadas ao ato infracional seja aplicado, né, o juiz vai decidir qual será o melhor caminho da recondução desse jovem ao ingresso dentro da sociedade para que não venha seguir esse caminho aí perigoso, né.